Uma parceria da Prefeitura Municipal de Açailândia, através da Secretaria de Infraestrutura, Suzano e Comunidade, está resultando em grandes melhorias na estrada que dá acesso ao assentamento Sudelândia 50 BIS. As obras tiveram início na semana passada. O trabalho consiste na abertura dos trechos mais estreitos, limpeza das laterais para escoamento da água e empissarramento. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Divaldo Farias, a ação visa contribuir com o desenvolvimento econômico e social da região e apoio ao produtor rural. Nós estamos fazendo o recapiamento da BR-010 ao assentamento 50 BIS. Iniciamos aqui no dia 16, já estamos com 8 quilômetros prontos, faltando 2 quilômetros apenas para poder chegar na Vila Nova Vitória e concluir, creio que até o dia 15 a gente está com todo o trecho concluído.